E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zindribis e hoje eu trago para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Gex 3. No nosso último vídeo, nós passamos aqui o canal dos Gangsters e hoje nós vamos passar, eu acho que é a última fase nossa, que é a fase do super-herói pessoal, isso mesmo. Tem esses bônus que eu não fiz ainda, vou pegar depois, depois eu pego, tudo no último vídeo né, nos últimos vídeos. A fase do Gangster, se eu não me engano, fica em cima dos prédios aqui ó. Olha que rato, inclusive tem uns lugares para subir aqui né, ô que rato chato mano, olha isso daqui, Jesus, sai de mim rato. Ah, a fase do Gangster fica ali ó, deixa eu ver o que tem para cá primeiro. Olha, tem um coletável ali ó, deixa eu pegar esse negócio, já. Nossa, o negócio fica girando, dá uma labirintite na gente. Ah, caí velho, o Gex não correu o suficiente. Labirintite, sai daí câmera. Olha só, ele gruda aqui rapaz, que bom. Fica a dica. Oh, matei dois numa rabada só. Vamos lá subir então do outro lado aqui ó, aqui também dá para subir ó. Mais ali em cima não, sai fora rato. Cacetada mano, os ratos estão entrando, só que não, não quero que entre nada. Esperar um pouquinho. Beleza. Nossa, quase que eu me ferro. Olha, tem pomba aqui, legal. Eu queria pegar aquela patinha primeiro, a gente já volta aqui já. Vocês viram que tem um negócio para subir ali né. Vinte e sete. Quando que nós vamos conseguir uma nova vida aí, se é que a gente vai conseguir? E aqui né. Eu acho que sim, olha, tem mais uma patinha, vou pegar. Vinte e oito. Vinte e oito patinhas. Muito bem. Mano, esse bicho é chato hein, olha. Aqui não tem patinha não né. Eu estou fazendo assim também que nem um tonto. Mas não tem patinha. Não, não. Então se não tem, então vamos voltar. Virar a câmera. Dá para lá o bicho né. Só que a gente tem que voar até lá. E aqui nós temos esse lugar para trocar de roupa. E a gente vai se tornar um super herói. Não sei muito bem o que que é isso né. Mas, quando a gente consegue voar. Aqui atrás não tem nada. Só deixa eu dar uma olhada. Não temos absolutamente nada. Então vamos entrar na fase aí. Vamos entrar. A fase do super herói. A gente vai ter que destruir. Derrotar né. Mad Bomber. O que que é Bomber mesmo? Ah yeah. Terrorista. Vamos ter que derrotar o terrorista. Vamos ter que pegar os três gatos de rua. E vamos ter que encontrar os seis prisioneiros que escaparam da prisão né. Primeiro aqui. Vamos no primeiro né. Que é derrotar o terrorista. E começamos. Essa fase aqui é meio confusa também cara. Vou mostrar pra vocês ó. O que que tem aqui. Aqui tem uma vida. Vai pra trás câmera. É vida né. É vida. Nossa tô com 44 Jesus. Isso aqui não dava pra escalar não? Isso aqui dá pra escalar ó. Quase tudo aqui nessa fase dá pra escalar pessoal. Fique a dica. Fica a dica. Olha um gatinho aqui ó. E aí gatinho beleza. O gatinho bate em mim. Ah então vai cagar no mato. E esse negócio. Olha aqui ó. Vocês vem. Come esse negócio e atira ali ó. Tá na cara né Gags. Beleza. Olha vamos ter que destruir uns pilares ali também em cima. Um bandidinho aqui rapaz. E aí bandidinho. Tem como matar o bandidinho? Ah matei o bandido na guspida. Essa foi boa hein. Gostaram dessa né. Matei o bandido na guspida. Não tem como ir pra cá não né. Não. Tá vendo que os prédios quase todos tem um desenho de pata ó. Ó todos esses prédios azul vermelho. Aquele laranja ali também tem como subir ó. Então fica a dica. Tem patas desenhadas pra todo lugar. Sai daqui ó. Deu uma rabada nele que legal cara. Deixa eu ver. Ó tá vendo ó. Ele vem pra cá ó também. Mas por que eu vim aqui? Porque eu não sei. Nossa ele consegue escalar tudo cara. Que bom. Ó já vem aqui. Dá a volta. Sobe Gags do Janho. Meu Deus. Também não pode descer muito também né. Ó o outro gato aqui ó. Encontramos dois gatos aí hein Gags. Opa. Vai daqui. Ah chegamos naqueles pilarzinhos ó. Pilar do sul. Deixa eu quebrar. Ah falei ó. Alguns vão dar roupa pra gente voar. Outros vão dar roupa pra gente destruir as coisas. Um. Dois. Opa. Vai cair lá embaixo que eu morro rapaz. Um. Dois. Por que que você vai destruir tudo Mr. Zinderbis? Olha lá. Tá vendo que tá tudo bugado o gráfico ó. E essa... Como é que fala o nome? Olha. Tudo bugado o gráfico. Tá vendo? Tudo transparente. E essa... Ó matei os três gatos já cara. Matei os três gatos. Não foi salvar os três gatos. Beleza. Esqueci o que tava falando. O que tava falando. Opa. Eu tenho que trazer o super-herói aqui eu acho. Eu consigo subir aqui em cima? Deixa eu ver. Ó consegui. Legal. Legal. Nossa eu tenho que voltar lá atrás pra pegar o super-herói? Ah não acredito. É 40 segundos né eu acho. Nossa que dor de cabeça. Vamos lá. Opa. Esse infeliz vai ficar usando a língua toda hora né. A língua pra se segurar. Vamos lá Guedes. Olha o bom que... Segura se eu cair. Ai caí. Mano quase que eu morro. Jesus. Ó tem um raio desenhado no peito dele. Me lembrei... Me lembrei da hair. Um R. Ah ainda dá tempo. Ou vai. Ou não vai. Ou vai. Eu acho que vai. Aí. Tomba. Deixa eu passar. Nossa aqui é o peito do bicho. Ô. Calma aí jovem. Ó tem outro aqui. Aproveitar e destruir tudo. Ah. Mas tem como vir aqui se vestir de novo. Opa. E nós temos um. Checkpoint. Beleza. Hum. Aí eu recomendo a roupa de frango pra voar alturas... 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 Mais altas. Ué. Deixa eu... Voltar aqui de novo. Opa. Eita. Pera aí. Não deu pra pegar? Por quê? Ah. Tem como vir aqui. Opa. 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 Tem como subir aqui em cima? Eu acho que não, né? Não. Ué. Como que eu vou fazer pra pular pro outro lado ali? Aqui não dá pra ele... Não. Aqui ele não encosta, não. Ó. Tá no checkpoint. Eu vou tentar dar um karate kick aqui. Olha. Deu certo. Que bom. Eu vou fugir desse ratos. Sobe aqui. Ó. As janelas com desenho de pata também dá certo. Ô, meu Deus. É rato pra todo lado nesse Janho. E aqui... Pera um pouquinho. Aqui não é vida, não? Aqui é vida. Nem sei se eu estava com uma vida a menos. Eu acho que eu estava. Que porcaria que é essa? É uma aranha na parede. Nossa, que susto, cara. Um rato do nada. Um rato do nada. Opa. O chão cai aqui. Muito perto dessa câmera. Se pudesse ficar um pouco mais longe, sai fora. Tá certo. Nossa, que susto. Tá certo. Nossa, o que é isso daí, rapaz? Sai fora. Sai fora. Verdade. Já matei dois, né? Esse aqui não é o bandidinho que fugiu da cadeia, não? São cinco. São cinco. Opa. 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 Falou de bomba ali. Nem entendi. Deixa eu continuar aqui. Nossa, que... Essa fase aí é... É um dianho, hein? Não dá para entender quase nada. Nossa. Checkpoint. Sou infeliz. Olha isso, cara. Ele não está fazendo nada. Ele não está fazendo nada. Ó, uma roupa de super-herói. Ah, tem umas asas desenhadas na porta. Eu acho que é aquela roupa de voar. Pô, bem que podia ter uma vida aqui, né? Vamos ver. Pegue a super-herói, Fred. Não glide aqui para a cor. Entendi. Opa. Tem ali, ó. Ai, apertei o botão errado, velho. Não acredito. Caiu tudo. Vou ter que voltar ali em cima. Não, vou morrer desse jeito aqui. Pera aí, jovem. Nossa, que susto, velho. Imagine morrer no final do jogo. Filha da égua. Aqui a gente vai ter que subir lá em cima de novo, né? Putz. É bom que a gente veja como funciona aqui, ó. Sabia que era esse negócio. A gente vê como que funciona aqui. Ei, pera um pouquinho. É esse daqui que é o bandido que fugiu da cadeia. Olha lá, número um. Então tá. Ai, caramba. Esqueci que não dá para voar ainda. Que susto. Jesus. Ó, mais coisa para a gente destruir ali. Nossa, nem sei onde eu estou mais. Eu vou para cá, porque aqui eu lembro. Aqui eu lembro, né? Aqui eu lembro, né? Aqui eu lembro. Estou cansado. Não tinha o costume Supergai disponível? Vamos tentar mais uma vez. Tudo de novo. Tudo de novo. Ah, ele não usa quando eu pulo assim, ó. Vai fora. Nossa, tem que passar tudo de novo, cara. Olha, eu acho que eu vou cortar para quando eu chegar lá, hein. Nossa senhora. Aê, era isso que eu queria. Opa. Então eu estava ali, né, ó. Só para mostrar para vocês. Estava ali e eu queria cair aqui, ó. Muito bem. Nossa, eu consegui 50, cara. Nem brincando estava querendo conseguir aqui, ó. Ó, um outro checkpoint aqui, ó. Checkpoint. Checkpoint. Isso, me mate. Estou com muita vida mesmo. Deixa eu fugir daqui, senão esse infeliz vai me matar. Aqui precisa de coisa para subir, né. Onde que tem? Ah, tem ali, ó. Nossa, difícil aqui, cara. Rapaz, não dá para entender nada. Ele consegue destruir esses cofres? Consegue e tem um negócio escondido. Muito bem. Depois eu vou ter que destruir todos e todas. E todas. Olha quem está ali, rapaz. Ah, não. Eu tenho que voltar para ele, né, a bomba? Provavelmente. É, não consegui, não. Ué? Ela não vai, cara? Como assim? Será que tem que... Ah, tem que ser antes. Agora eu entendi. De novo. Ué? Tem hora que vai, tem hora que não vai. Não estou entendendo. É difícil, hein? Isso. Lembrou o Pai Noel. O Pai Noel está da primeira fase, né? Mas aqui ele era... É mais difícil, né? Tirava a vida toda hora. Nossa, cara. Não vai? Olha isso. Que mentira. Desgrila, viu? Meu Deus, cara. Tá bom. Vamos tentar, né? Olha que der certo, der certo. Olha isso, mano. Aê. Jesus do céu, velho. Onde que foi parar agora esse negócio? Nem sei. Olha, tem como... Tem alguma coisa aqui embaixo? Provavelmente, né? Ah. Pô, não peguei a mãozinha ali. Pega a mãozinha ali, Gex. Pera aí. Volto de novo. Isso. E agora vamos encontrar... Aquele negócio que nós queremos. Olha ali, ó. É ali, ó. Eu acho que é ali, né? Nossa, muito confusa essa fase, hein? É ali, ó. Você me esqueceu muito? Talvez um pouco. Por favor, ainda estou rescuada? Bem, ainda estou trabalhando nisso. Bem, me chamem de volta quando eu tenho que ser segura. Sim, 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 sim. Beleza, ele falou a mesma coisa do começo ali, né? Ó, ele tem que chegar no Karate Kick. No Karate Kick, não. Fala. Na linguada. Bom, são três gatinhos, né? Eu só vou levantar esse negócio aqui. Levantou ali também. Não levantou? Ah, não. Vai logo, rapaz. Bom. Continua. Fora. Vai para trás, câmera. Vai para trás. Olha, tem como subir aqui também, ó. Olha que legal. Ele fica com duas coisas ao mesmo tempo. Será que eu não vou querer, não? Opa. Não tinha um gato? Ah, é o gato ali, ó. Opa. Espera um pouquinho. Mais uma mãozinha. Mata esse gato. Esse vagabundo. Ah, filho de uma ego. Volta aqui, volta. Certinho na cara. Na cara dele. Vem aqui, vem. Olha só. Eu já matei dois gatos já, né? Falta só mais um, hein? Cadê o gato? Eu não sei. Parece que eu sutei ele. Ah, ele aqui, ó. Vem aqui. Agora é só voltar tudo. Vou voltar. Quase que eu caí no precipício, Jesus. Ai, meu Deus do céu, meu coração. Ai, 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 meu coração. Nossa senhora, cara. Espera aí. Dá para cair aqui, né? Dá. Opa. É aqui que dá para subir? Ai, é. Aqui tinha um rato. Sai fora, rato. É isso aí, ó. Pegamos o segundo. Nossa, esse foi rápido e fácil, hein? É hora de cair. Muito bem, pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Estamos chegando no final de GX, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, seus comentários, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, que temos vídeos aí quase todos os dias, beleza? Sempre nesse mesmo nível aí, ó. GX, Zelda, Pokémon, Mario, entre outros. Falou, pessoal. Até a próxima. I'll wait. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.